Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e hoje é um vídeo muito, mas muito longo com imensa informação sobre a atualização de novembro, desde o evento secundário, à loja do evento secundário e também, por exemplo, uma mecânica nova que vai ser lançada agora também este mês tudo analisado neste vídeo, se quiserem saltar aqui para os capítulos está tudo aqui embaixo portanto, podem passar para o momento que preferirem, mas vamos tentar começar pelas notas de lançamento da atualização em si Começamos logo com esta imagem do Abominável Imortal, em que, não sei se vocês conseguem perceber mas ele tem duas cabeças ali na parte, que está protegida por uma garra, que é mesmo o aspecto dele ao meio de depois de ser muito, muito tanque, muito forte de aspecto, e pelas habilidades, pelo menos que já foi revado no CCP também haverá vídeo quando saírem também, espero mesmo em português, mas, lá está, isto é tudo em inglês vai ser traduzido com o trator automático do Google, mas aqui, esta cara vai ser, provavelmente, muito assustadora com algumas animações no jogo, eu estou bem mais perto disso Mas vamos começar então a ver aqui, o solo está ficando bem baixo, referência ao Age of Ultron nesta extraordinária missão de evento escrita pelo autor da série Hulk Imortal e amigo do torneio, Al-Wang Os recrutadores descobrem que o incrível Hulk foi assassinado, na cena do crime o Homem de Ferro e a Viúva Negra encontram uma única flecha perfeitamente trabalhada, projetada para derrubá-lo. Apenas o Homem poderia ter feito aquele tiro, mas quando questionado, Quinn Barton revela que Bruce Banner o pediu para fazer isso que é mais ou menos a história também da banda desenhada, que foi literalmente também o Hawkeye e que o Bruce pediu-lhe portanto, aqui estão a adaptar mais ou menos também essa história Hawkeye diz que o Bruce estava com medo do que ele poderia acionar e trouxe uma porta verde que ouviu depois de travar batalhas onde ele devia aparecer isto tem a ver com o Brindor, mas está muito, muito mal trazido vai estar isto é tradução automática, mas tem a ver com batalhas em que ele devia morrer e acreditar-se aproximado da porta verde que é de onde vem depois a parte do Hulk imortal quando a Viúva Negra e o Homem de Ferro verificam o corpo de Bruce, ele se foi o que era exatamente o que o Hawkeye temia, para onde foi o Bruce Banner e do que ele estava com tanto medo? qual é a porta verde? Descobrar as respostas a estas perguntas e muito mais no evento Hulk imortal logo aí temos uma adaptação da história da banda desenhada e que de certa forma tem daqui ligação à Viúva Negra isto provavelmente é os nós que estavam lá no topo do mapa porque era ligado ao Hulk e à Viúva Negra portanto acho que faz sentido pois aqui nós já sabemos, nós os campeões que vão para o torneio são o Hulk imortal e o Abominável imortal esta história eu já ouvi de certa forma no vídeo em que foi a revelação e também já ouvi lá as sinergias, portanto para quem não viu vai estar no cartãozinho só para o ponto de aboço e disser, vai ser mais ou menos aqui até onde eu tenho a cabeça mas aqui está então este vídeo onde eu falei sobre a revelação desses personagens ainda temos três sinergias e a Viúva aos deuses portanto aqui como é trazida automaticamente acho que não vale a pena muito ver pois mania do Hulk imortal, a radiação gama encontrou o seu caminho para o campo de batalha e de ofício que quer colete a radiação gama da missão de evento Hulk imortal objetivos solo, calendário de sete dias, arenas e ataques da base sombria que é o evento secundário para ganhar a radiação gama que você pode trocar por recompensas nos bens finos do Fixit isto aqui é na loja, basicamente que vai ter uma loja o seu Fixit está a se sentir extremamente generoso então além dos itens que você pode comprar em sua loja ele também criou um evento de gastar basicamente essa radiação gama em recompensas valiasas com fragmentos de seis estrelas temos de despertar cinco estrelas em forma de cristal, claro para ter esse coisa e depois faltam as pessoas exclusivas apenas por trocar gama por itens em sua loja portanto este acho que é o mais importante para mim porque seis estrelas eu acho que estou mais preocupado em melhorar campeões e não acalhar novos campeões portanto esta parte aqui acho que é mais importante para mim e claro fotos de perfil também são sempre boas de ter aqui depois esta parte também nós já sabemos as atualizações dos campeões o falcão e o gambit que também já há vídeo no canal vai estar também aqui no cartãozinho para vocês verem e aqui algo que eu acho bastante interessante finalmente a ver no jogo que é de certa forma que podemos abortar os membros da nossa aliança quando é preciso que eles se mexam na missão ou na guerra portanto isto é muito bom é o que diz basicamente aqui ter uma notificação se estiver no jogo provavelmente vai ser mais ou menos no mesmo estilo por exemplo quando se enviam um convite para por exemplo as mesmorras acho que deve ser mais ou menos isso depois aqui uma correção de bugs há aqui alguns que eu quero só destacar por exemplo aqui do apocalipse corrigido um problema em que o projeto atingido durante um segundo especial ocasionalmente superava isto é o if de certa forma falhava é uma tradução melhor quando os oponentes estavam contra a parede eu lembro de ver isto e acho que até mencionei no vídeo que era um tweet da Katie Candy em que literalmente era com Emma Frost na parede e o ataque não acertava portanto vai ser corrigido isso e também que não ficava renderizado muito bem aqui a parte do projeto do segundo especial isto aqui no Motocard Fantasma acorde-me que também parece bom adicionando um título de pausa e descrição para o ícone da sinergia Spirits of Vengeance que é atualmente a do Motocard Fantasma bem como um ícone de cooldown imparável dentro da sinergia do Bane of Evil que se é o insuperável ou imparável tem a ver com a sinergia do Homem Coisa que é nos ataques pesados que conseguiu o insuperável portanto acho também uma pequena mudança depois há o do Memo Estou também com o Patriota de Ferro que é a sinergia sobre o resfriamento sobre a carga de arco este aqui também parece muito muito importante que é ocorrido um problema no Magneto da Casa X ou como está em português a Dinastia X em que a habilidade pré-luta faria como que o Aparar falhasse portanto esse vai ser muito muito bom e também aqui esta parte é normal depois aqui também com o doente vermelho tem uma coisa também a ver aqui com o bônus simbion que não mostrava no cronómetro e depois a partir daqui acho que não há nada mesmo assim muito tão importante destacar depois tem aqui também mudanças em relação a nós das guerras e tudo isso mas agora uma das coisas que começam a ficar realmente interessantes é aqui sobre o evento secundário e sobre a loja também do evento secundário do Joe Fixit que é aqui um bom tempo de esmagamento que é Gamerama Good Times aqui provavelmente não sei se vai ser este a tradução que vão colocar no jogo mas acho que aqui vamos poder saltar uma parte bem grande vindo logo aqui para esta parte e fazer login todos os dias para reivindicar uma gama gauntlet que dão acesso depois então ao evento secundário que eu estava a referir você tem 30 minutos para completar essa raiding e tem que se derrotar a maior quantidade de chefes possível por isso acho que é de certa forma o objetivo é ficar o mais longe possível mas acho que não é tanto penalizado se não conseguirmos completar a 100% pelo menos acho que conseguimos parte do que queremos e não só isso cada dia tem uma raid diferente portanto há 7 raids diferentes por todos os dias acho que tem uma grande variedade em relação a isso pois aqui diz então a duração de 11 de 4 que é ao contrário no nosso caso que é 4 de novembro até 2 de dezembro portanto 30 minutos de duração são 10 lutas, 9 mais o chefe que os oponentes temos novamente então o heróico, mestre, épico e lendário e o que compensa é essa radiação gama e uma coisa que eles decidem adicionar aqui nos poucos casos que ajuda bem a esclarecer algumas dúvidas quantas gontlets gama consegue-se num dia? uma pode-se acumular elas e depois usarem apenas um dia? sim, só não se pode é saltar dias e não fazer login para isso portanto pode-se acumular e usar tudo por exemplo numa só altura acho que isso é bom depois aqui também quantos temas de raid existem? são 7, é um por cada dia da semana portanto também está aí bem explicado aqui isto está mal trazido porque diz se eu sair sair ao sair do caminho mas basicamente ela fecha e reinicia também mas provavelmente tem a ver é quando acaba o dia em si portanto vai reiniciar, tenho atenção também a isso aqui como é que se ganha a radiação gama das raids? tem que determinar o caminho para obter? não, neste caso aqui é você ganha a radiação gama ou completar lutas ao longo do caminho da raid e vai manter a radiação gama de cada uma das lutas ao longo do caminho portanto pode-se completar até o máximo que se conseguir e sair de tanta forma é mais ou menos no estilo que houve por exemplo agora este mês no evento secundário tinha essas almas em que se ganhava a cada luta portanto podia-se sair a meio disso gastava-se claro a parte da energia de avançar mas ganhava-se as almas na mesma, não se ganhava era a chave porque não se completou ao 100% o caminho tanto que diz aqui por exemplo se você conseguir derrotar 5 campeões ao longo do caminho em 30 minutos você sairá com a radiação gama apenas das 5 lutas se derrotar até ao boss terá cobertado a quantidade máxima de radiação gama desse caminho portanto sim depois aqui pode-se fazer o mesmo caminho de rei novamente? sim, quer você tenha ou não conseguido completar o caminho pode-se participar no mesmo caminho de rei de várias vezes assim que você tiver as manoplas suficientes para isso portanto literalmente pode-se fazer independentemente se já se fez aquele caminho pode-se fazer novamente o mesmo caminho aqui na parte da loja do jogo fixe acho que não é preciso dar zoom nem imaginável para ver por aqui também novamente 4 de novembro a 2 de dezembro onde temos aqui várias variações de itens que se pode comprar então na primeira coluna é o item depois aqui o item que se pode comprar por vez e depois a quantidade de vezes que se pode comprar e aqui é basicamente o total que se consegue dessa recompensa aqui consegue-se desde por exemplo o cristal máximo a uma gema 3 estrelas a cristais de pedras características mais 99 3 estrelas aqui também um cristal de catalisador de classe grau 1 fragmentos do catalisador básico grau 3 cristal do catalisador de classe grau 2 e catalisadores básicos grau 2 também e depois aqui um cristal de pedras características 3 estrelas e também um cristal de herói 3 estrelas tem aqui todas as quantidades e as vezes como já referido depois aqui então no segundo nível temos aqui o cristal lendário que é o de 4 a 5 portanto já é uma pequena melhoria mas também lá ainda temos mais estes níveis todos depois aqui um cristal de catalisador de classe grau 3 eu acho que vou tirar a parte do catalisador porque acho que já é um pouco óbvio mas é o cristal de classe também grau 4 os fragmentos de alfa grau 1 o catalisador básico grau 3 também os fragmentos de básico grau 4 aqui também pedra característica mais 5 de 4 estrelas e fragmentos de 5 e 4 estrelas também de campeões que dá ao todo 1000 de 5 e 4000 de 4 portanto uma pequena ajuda para quem estiver ainda nesse nível agora aqui onde começa a pimentar mais temos aqui o alfa grau 1 que se consegue ao todo 5 os básicos grau 4 que se consegue ao todo 4 depois aqui o cristal de pedras características 5 estrelas de 20 que se consegue ao todo aqui provavelmente como não diz deve ser apenas mais um um seletor de catalisador de classe grau 4 portanto acho bom até ainda para mais porque é para não coacionado depois consegue ao todo 1000 fragmentos de estrelas daqui 9000 fragmentos básicos grau 5 e também ainda 10.000 fragmentos 5 estrelas além também depois de 27.000 de alfa grau 2 o que acho que ainda é uma grande quantidade não chega claro para computar nem chega a chupa para metade mas ainda é uma grande quantidade depois fomos aqui para cavaleiro tem-se então o mesmo mais 54.000 portanto acho que este 2 já é suficiente para um cristal de grau 2 alfa portanto muito bom depois temos novamente o regresso aqui dos 2% do classe grau 5 e conseguimos 5 deles portanto ao todo conseguimos 10% acho que ainda ajuda bastante tendo em conta também temos então o quebrador de tronos destruidor de tronos thronebreaker portanto isto pode ajudar-vos então a chegar a esse título depois também o cristal de pedras características 5 estrelas dá 60 portanto 60 níveis de diferentes classes claro porque é uma forma de cristal depois ainda 2.000 fragmentos 6 estrelas que acho que tendo em conta os outros eventos não sei se é assim tão grande mas também temos as outras recompensas claro 15.000 fragmentos 5 estrelas portanto consegue-se um cristal de destaque e tendo em conta os campeões que vão para lá isso pode ser bastante útil também fragmentos de base e grau 5.26.000 também acho que é muito bom acho que nada muito muito extremamente bom mas depois por isso também temos então aqui o evento de gastar então a radiação gama que também é de 4 de novembro a 2 de dezembro em relação às imagens de perfil parece que vamos ter mais ou menos o mesmo estilo quase que um Deadpool ou Petitan Pool está a ver agora e é em relação aqui ao Hulk que temos as pernas os braços o peito e a cabeça para depois ter o título então de Immortal One portanto é de certa forma um pequeno bónus e acho que é sempre bom ter então estas imagens de perfil que não é preciso gastar dinheiro ou gastar imensas unidades para ter mas em relação às recompensas 20.000 pontos dão um cristal máximo depois 100.000 dá um catalisador básico grau 3 100.000 pontos dão dois catalisadores básicos grau 3 200.000 pontos dão cinco cristais de classe grau 2 200.000 pontos dão basicamente metade de um cristal 4 estrelas 400.000 pontos dão um cristal lendário que é aqueles de 4 e 5 estrelas 450.000 dão mil fragmentos 5 estrelas 500.000 dão um seletor de catalisador de classe grau 4 250.000 dão 9.000 fragmentos de alfa grau 2 600.000 dão apenas 250 fragmentos 6 estrelas nada muito mas por isso temos ali depois mais abaixo depois os 700.000 dão uma gema despertar 5 estrelas isto eu estou interessado pelo menos chegar então estas 700.000 porque isto pode ser muito muito bom com 850.000 dá um seletor também outra vez de classe grau 4 portanto tem-se estas duas opções depois aqui com 1.000.000 de pontos tem-se um cristal destaque 5 estrelas e com 1.500.000 temos então 2.000 fragmentos 6 estrelas que é um pequeno bónus tendo então aqui em conta tudo o que está deste dá 2.250 e juntando aqui também o que se consegue deste já não aqui de cima já dá quase metade de um cristal portanto acho que até é bastante bom e provavelmente também vamos ter outras maneiras de conseguir além também temos então objetivos solo para conseguir mais radiação gama temos novamente um especial para cavaleiros não sei o que vai ser desta vez não sei se vou conseguir também tentar fazer ou não mas pelo menos vai estar temos novamente então este objetivo solo deve ter por exemplo a ver conseguir completar um evento secundário com uma equipa específica ou com uma avaliação específica ou apenas com um campeão em equipa pode ser que seja isso e sobre a quantidade de radiação gama que conseguimos temos aqui então todas as quantidades possíveis portanto temos a dificuldade de difícil que é heroico acho que isto é mais heroico não é difícil que é 6 mil conseguimos de radiação em mestre conseguimos 50 mil num colecionado 150 mil depois em cavaleira 450 mil depois nas redes pela mesma ordem 20 mil 110 mil 350 mil 850 mil e depois aqui o objetivo solo 130 mil o calendário especial de sete dias 112 mil e arenas 152 mil somando tudo isto está 2 milhões 380 mil é bem provável que ainda seja mais porque vamos ter certezinha o fim do mês com ofertas para se comprar mais mas pegando então nisso e comparando com o que é preciso para o objetivo apenas 1 milhão e 500 mil é mais que suficiente portanto acho que vai-se conseguir pelo menos assim a maior parte destas recompensas também daqui provavelmente claro as outras aqui de cima e agora está aqui a falar sobre a nova mecânica eu acho que aqui está na hora então de saltar para este post sobre a mecânica root que já foi falado assim de certa forma anteriormente quando foi também a parte dos posts sobre o futuro do torneio portanto vamos aqui analisar sobre isso também neste vídeo para ser tudo juntinho que aqui de quarto está traduzido um bocadinho para erraizado mas a prova também seja mais ou menos isso quando estiver em português quando erraizado o movimento de um campeão é bloqueado você ainda pode realizar qualquer ação mas não se moverá da sua localização ao fazê-lo enquanto por exemplo você ainda pode esquivar dos ataques especiais com a destreza a parar e usar os próprios especiais menos que um buff global diga o contrário claro você simplesmente não fará qualquer movimento lateral associado a essas ações esperamos por aí se não houver efeito e mais buffs globais ou mesmo personagens ou buffs para os jogadores usarem portanto isto vai ser aqui depois implementado só em relação a isto tudo que está dito de certa forma nós podemos literalmente esquivar os especiais usar os especiais tudo isso mas vamos estar parados no mesmo sítio portanto é quase de certa forma como se estivéssemos por exemplo contra a parede deve ser mais ou menos essa sensação porque vai estar esquivar quando se está na parede dá para os ataques especiais tudo isso portanto assim se quiserem fazer um termo de comparação para saber mais ou menos como é que isto vai ser é isso é como se estivessem sempre na parede agora onde eles vão estar a cada dia em cada dificuldade haverá um bônus global que vai usar o root de forma ligeiramente diferente para lhe dar uma ideia dificuldade se foi ajustada em torno desse puff neste caso o nó então não deve haver muita complexidade acontecendo ao redor deles a menos que você queira dar uma tacada no vendário na dificuldade do vendário onde a ruga extrema foi destinada para manter o invés portanto claro em vendário vai ser muito mais complicado porque vai ter root na mesma mas também vai ter então os nós complicados de enfrentar e depois se quiserem por exemplo dar um feedback aqui sobre isto e o próprio do tópico tudo isto vai estar na descrição se quiserem então ir lá comentar mas também queria ver a vossa opinião nos comentários deste vídeo porque esta mecânica lá está interessante mas vai ser um pouco complicada de se habituar no início porque vai sair como se estivéssemos sempre na frente quando for isso e nós estamos habituados por exemplo a reagir ao nosso próprio movimento portanto tendo em conta que não vamos poder nos mover isso vai demorar um bocadinho e ainda a processar para conseguirmos nos habituar mas acho que é tudo por este vídeo já analisámos os 3 posts sobre então a atualização o evento secundário as lojas o objetivo solo tudo dividido em capítulos também verá claro quando houver então os posts das habilidades o vídeo para cada um dos personagens para analisar as habilidades vai estar também no cartão quando eles saírem aqui claro como os outros vídeos que eu já mencionei ao longo deste mas espero que no estado quero ver a vossa união aqui nos comentários o evento parece acho que razoavelmente bom em relação a recompensas também temos o objetivo solo temos o facto também de conseguir então depois o próprio do evento solo em relação a gastar a própria da agradeção gama portanto recompensas extras as imagens de perfil também são sempre bem vindas portanto o HIP mas tem essa grande vantagem mas em relação a recompensas em si não sei pelo menos as gemas de despertar acho que é a coisa mais útil que está aqui pelo menos neste evento e claro fragmentos de catalisador e se vocês também quiserem por exemplo os fragmentos de cristais para conseguir novos campeões mas pronto já me alonguei demasiado neste vídeo mas peguem o estado como eu disse deixem então as vossas reações sobre tudo isto nos comentários subscrevam o canal para mais vídeos de torno de campeões e também de reino de campeões quando houver mais informações ou quando eu tiver tempo de fazer mais um vídeo antes de estar então a gameplay mas é isso sou o Mr. King e até a próxima fui fui tchau tchau